Boa noite, JC. Como você acabou de falar, é a valorização, é o reconhecimento dos segmentos do nosso município, no comércio, é reconhecimento de personalidade do nosso município e eu, enquanto vereador e presidente da Câmara, nós vamos ser agraciados com um prêmio de órgão público de destaque. Para mim está sendo uma imensa satisfação, me sinto honrado em estar recebendo essa honraria em tão pouco tempo, à frente do Poder Legislativo, ser escolhido órgão público de destaque. Para mim está sendo bastante gratificante. A gente sabe que nós não conquistamos isso só. Por detrás da presidência, do presidente, existe todo um corpo de servidores da Câmara que contribuíram para poder chegar a esse merecimento. Essa questão da organização que você fala, né? Estamos aí há pouco mais de seis meses de atividade, conseguindo já esse destaque. Como é que você se sente em relação a esse diálogo com o seu corpo docente, como você fala, para ter essa articulação e trazer essa vigilidade para o Poder Legislativo? Pois é, J.C. A gente que vem no intuito, com o propósito de fazer diferente, foi meu propósito, desde o dia primeiro que eu assumi, a gente sentou, conversou bem com os servidores da casa e nós temos aqui, estamos dando andamento ao Poder Legislativo em paz, em harmonia, com os servidores satisfeitos. Então, se você tem seus servidores satisfeitos com salários em dia, 50% dos décimos também recebendo, então eu acredito que todos vão trabalhar satisfeitos. E quem tem a ganhar é a população. Quando chega aquela casa, é bem recebido e não é à toa que ela foi escolhida como o melhor órgão público do município. Alguns servidores aí, que estavam sentindo realmente realizados e têm sido convidados também para a Câmara, estar participando desse momento aqui junto com vocês. Poxa, J.C., sem sombra de dúvida, esse prêmio não pertence só a mim, esse prêmio pertence também aos servidores. Eu não poderia, em potes algumas, deixar os servidores sem participar desse dia comemorativo, nesse dia de homenagem ao Poder Legislativo. Com certeza, se eles não estivessem aqui, não teria graça. Aproveitar e deixar a minha convenção de exposições, essa sua mensagem de motivação, principalmente o segmento do comércio aí, né? E tenha se esforçado aí para contribuir para que esse momento também pudesse acontecer aqui no dia de hoje. Pois é, J.C., a gente sabe que são diversos segmentos do município. A gente sabe que é escolhido um de cada segmento. Você que não foi escolhido esse ano, vamos trabalhar diferente, vamos soar a camisa. Quem sabe no próximo ano, quem não estava, pode passar a estar aqui. Então, desde já, eu agradeço a você, J.C., a nossa amiga NET, conhecida carinhosamente por Pintinha, por estar realizando no nosso município um evento de tamanha importância, né? Um evento bonito, um evento muito organizado. E parabéns à nossa amiga NET, conhecida como Pintinha.